Grava aí bem, tá? Geraldo Pali com o copo na mão Olha pra cara da lovinha que tá do seu lado Pergunta se é solteira e canta Tá com sono? Pau do seu cu Vem senta, dono do bico Tá com sono? Pau do seu cu Vem senta, vem senta, dono do bico Tá com sono? Pau do seu cu Seu cu Pra puta que pariu Tá com sono? Pau do seu cu Vem senta, vem senta, dono do bico Tá com sono? Pau do seu cu Pra puta que pariu Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele DJ Gordinho da BF O moleque é barulho Vai pra puta que pariu Grava, grava aí bem, tá? Galera, vem, vem Primeiramente Vai tomar no olho do seu cu Segundamente Vai pra puta que pariu E terceiramente Sentanã, 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 sentanã Sentanã Sentanã, 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 sent Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele. DJ Gordinho da BF! O moleque é barulho! A puta que pariu! O moleque é bravo!